Hoje não tem telefone. Desligado. Aparece, Lúcio. Vamos. Eu não estava pensando em matar ninguém, Norma. Ah, isso é uma coisa. Estamos todos no mesmo barco. Cúmplice é o que nós somos. Esta é a lei. Irmão! David, dê nariz a eles. Eu vou o que eles querem. Eu vou mantê-los fora desta casa. Por favor. Dê a eles. Vamos. Cale a boca. Cale. Eu posso mantê-los lá fora. Não se preocupe. Alguém vai aparecer. David. Parem comigo. Assim como o Major Descante. Como vai conseguir mantê-los lá fora? Eu posso fazer isso. Como? Tem cinco homens lá fora.